De volta dentro do programa embalo total agora para o Boletim Esportivo no Campo do Arivaldo. Destaco que Hélio dos Anjos chegou em Alagoas ontem, sexta-feira, mas não terá coletiva de apresentação. A má fase do CRB se blinda anunciando para assumir a equipe o técnico Hélio Anjos. Deve desembarcar em Alagoas ontem, sexta-feira, mas não terá apresentação à imprensa como normalmente acontece. De acordo com o clube, o técnico vai comandá-lo os treinamentos de sábado e domingo no Ninho do Galo. E só concederá coletiva na segunda-feira, já em Ribeirão Preto, onde o CRB enfrenta o Botafogo em São Paulo na terça, às 21h30. Também nesta sexta, o CRB completa 112 anos de existência, mas a diretoria não divulgou nenhuma programação para comemorar o aniversário do clube. Dentro de campo, o cenário preocupante é 14 jogos sem vencer. Sendo 12 pelo brasileiro, o CRB ocupa a 18ª colocação no brasileiro com 26 pontos e corre risco de rebaixamento. Então, o técnico, o novo treinador do CRB, Hélio dos Anjos, chegou em Alagoas ontem, sexta-feira, mas não dará entrevista. Dará entrevista na terça-feira no jogo do CRB. Então, o CRB mudou de técnico, técnico agora focado nos jogos que faltam para que o CRB não corra riscos de ser rebaixado para a Série C. Falou eu, para o Departamento de Esportes da Rádio Palmeira FM, 104,1, e para o Boletim Esportivo no Campo do Arivaldo. Falou o repórter, youtuber e o mais informado de Alagoas, José Rafael.